Já perdi as contas de quanto tempo que eu tô em cana Os que dizia que era amigo me deixou de lado Diz que pulava na bala quando eu tinha grana E agora nem escreve um pimp enquanto eu tô trancado Minha mulher seguiu a vida, se jogou o pinteiro Levou minha filha pro chobonde, deixou eu de lado Tem vezes que eu sinto falta, mas tem vezes que eu acho melhor Porque quer dizer, porque eu vou ser trancado A depressão vem toda noite, chega até dar medo Minha relação com ela é caso sério Por isso eu fumo os baseado e fecho quieto o cedo Amanhã menos um dia privado Previ minha mãe de vir me visitar Preocupamente eu faço rapa quase todo dia O meu valete é fiel de fechar Se não fosse ele eu já tinha puxado minha cordinha Quando eu saí parei de traficar Os cinco sete só se for a placa da minha casinha Minha coroa ainda vai se orgulhar Vou correr atrás do tempo que eu perdi com a minha filha A saudade dói Ladrimas caem dentro da cela e o chip queima forte Se eu fé em Deus ninguém vai derrubar A saudade dói Vou me manter de pé, tô vivo e não quero ver a morte Por isso eu prometo que vou parar A saudade dói Ladrimas caem dentro da cela e o chip queima forte Se eu fé em Deus ninguém vai derrubar A saudade dói Vou me manter de pé, tô vivo e não quero ver a morte Por isso eu prometo que vou parar Essa eu nem precisava ouvir Pra saber que ia dar bom Marquinhos sangue bom? Ah, confirmou Tchau Tchau Se inscreva no canal